Fala galera do Youtube, aqui é o Will Dicas, e começarei minha zaga em World Ninja, como vocês podem ver, esse aqui não é igual ao World Ninja, pensei que vem da faca ponte, eu vou ter que improvisar minhas passagens, até as outras, já, vou falar que eu achou alguma coisa aqui, o mundo já veio com um batu de diamante, só de picareta, vou colocar aqui no meu exe, que vai começar, a nossa nova série World Ninja, vou cavar, 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 9 a 7 gente, para a main crack de novo, vamos de volta aqui gente, dia de noite, cavalo, pega pedras, muitas pedras, cabainha reta, acho que eu cheguei ao fundo já, onde eu te achar, hum, só te achar metal, ouro, só que não, tem caixa cafão, estou jogando a zaga sem mod, desalzei para mudar a skin do mod para o jogo, o bloco é lausa, muito ferro, vou pegar pedra também que eu necessaria de muito pedra, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Na bolsa eu vou fazer, redstone, que vai encher de molde depois, tem problema não É muito redstone, mas as outras já restam e já sentem também Desquieta Deixad Deixad Se inscreva no canal. Onde tem lava tem diamante. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 me eu vou com um mapa na minha perna do o que o Tchau. 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 Ótimo câmara para móveis sujar. Vamos andar em cima do meu vilarejo. Vou naquela primeira... depois voando naquela depois nessas outras seis vou voltar aqui pro meu lar eu não tenho um caca não sei pra que eu tenho caca eu tenho barro de ferro tenho que montar um pau cadê pau? eu tenho que montar um atizante eu vou pegar a multa vamos lá né cadê pau? pra um, pra um, pra um, pra um pra um, pra um, pra um coloca lá pra sua razão headstone guarda diamante madeira também colestone eu vou usar terra vou guardar depois eu vou montar pro baú vou guardar um pouco de ferro vamos montar minha tesoura a tesoura é que eu soube se quero soltar os lados vai ser muito melhor é que eu soube se quero soltar os lados um, pra um É, gente, vou ficar aqui no meu primeiro episódio, vou te ver já, até nós no próximo episódio.